O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Parnaíba, no Piauí. Lá ele conheceu os tabuleiros litorâneos, uma área de produção agrícola irrigada em pleno semiárido nordestino. Bolsonaro disse que o acordo entre Mercosul e União Europeia também pode ajudar no desenvolvimento da fruticultura na região. Parnaíba fica no extremo norte do Piauí. O município está a 340 quilômetros da capital Terezina e é banhado pelo rio Igarassu e pelo mar. O litoral do estado é o menor do nordeste, mas com belas paisagens. A região desenvolveu os tabuleiros litorâneos, uma área de produção agrícola irrigada. E este foi o primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro aqui em Parnaíba, sobrevoar as plantações que têm destaque na agricultura orgânica. São cerca de 2.500 hectares de cultivo no semiárido nordestino. Os tabuleiros, como todos os projetos públicos de irrigação, podem trazer muita riqueza para a região. Pegar uma terra árida, levar água, aproveitar o sol e conseguir produzir fruta, que tem um valor agregado diferenciado, pode realmente gerar muita renda. O presidente recebeu o título de cidadão parnaibano. E no discurso disse que as obras de irrigação serão concluídas e que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, assinado recentemente, vai ajudar a alavancar a produção na região. Lá fora não terá mais barreira para importar as frutas produzidas no Brasil. O presidente também visitou uma escola militar do SESC. Ele conheceu as instalações do prédio histórico no centro da cidade. Legenda Adriana Zanotto